7h30 da manhã, muito bom dia pra você, seja bem-vindo a mais uma edição do Acontece Regional, hoje é terça-feira, 30 de dezembro de 2014, sou Felipe Pereira, fico com você até as 8 horas da manhã, trazendo as primeiras informações de Campinas e região nesta terça-feira, além do resumo de tudo que aconteceu ontem, além, claro, da prestação de serviço pra você, tem o trânsito pelas ruas, avenidas, estradas, também tem a previsão do tempo, choveu de novo aqui em Campinas, hein, uma chuva um pouco mais leve, é bem verdade, do que a de ontem, mas, do que a de anteontem, né, de domingo pra segunda, mas a situação bem mais tranquila aqui na nossa cidade, uma chuvinha muito bem-vinda, principalmente pro Rio Atibaia, viu, também tem informação de acidente...